Boa tarde, galerinha. Bom dia, galerinha. Boa noite, galerinha. Estamos aqui no segundo episódio do nosso Teamcast com os meus amigos Matheus, Léo e Cauã. Oi. Opa, galerinha. Beleza? E aí, pessoas? Pauta de hoje, Cainá? Pautas de hoje. Segundo trailer de Vingadores Ultimato, as novas salas da DC e da Marvel e as séries da Marvel e da DC, o futuro delas. E não menos importante a compra da Fox pela Disney. É, mano, na minha opinião, a Fox tinha que comprar a Disney, não o contrário. Por que você acha isso? Então por que a Fox que deveria comprar a Disney? Lá a Fox conseguiu consertar a linha do tempo, a cronologia dos Vingadores, que tá muito confuso. Tinha que ser igual a X-Men, né? Não, não, não. Não vem pra se tem mais isso aqui. Diante de mim até mesmo. Não me venha comparar o universo Marvel com o universo lá que a Fox criou, porque aquilo ali é mal-caratismo. É tipo assim, eu fiz uma cagada aqui e vou consertar. Tá voltando o pouco que eu fiz, então esqueça isso aqui que passou, porque agora o que vai valer é daqui a pouco. Não, gente. Não esqueça mais do pouco. Não. Olha, mas o pior é que na tentativa de consertar, eles estragam mais. Tipo no primeiro filme lá, o X-Men Primeira Classe. Você lembra que no futuro o professor Xavier fala que ele construiu o cérebro com o Magneto? Aí, para a primeira classe, ele não construiu nada, velho. Ele chegou, o governo tinha construído o negócio. Foram várias outras coisas. Não era o Fera que ajudou ele a construir o bagulho? O Fera é um futuro inteligente. Não, já tava construído, mano. Você não lembra? Até que ele chegou lá e o Fera falou que eu tenho que cortar uma bunda. Mesmo se isso foi o Fera, mano. Ele tinha falado no futuro que quem construiu foi ele, o Magneto. O professor Xavier é íntico. Eu sei que a cada filme dos X-Men é a mística muda de aparência, literalmente, tá ligado? A cada filme vai ter aparência, às vezes, diferente. A gente não é o tema hoje, mas, velho, o que é esse trailer da Fênix Negra? Ela tá, tipo... É uma Jennifer Lawrence versus Murphy. Não é uma mística. Só tá a cara de azar. Esse é o último filme? Beleza. A gente não vai investir nada em você. Os caras avacalharam total, assim. Eu acho que... E já mataram ela, tá ligado? Tá evidente no trailer, velho. Mano, na moral, eu tenho muita expectativa pra esse filme, porque na Comic Con eu vi um pouquinho do filme e me lembrou muito o HQ da Fênix Negra, mano. Porque no HQ, os X-Men estão indo numa missão espacial, fazer o quê? Sei lá. O começo do filme do Quarteto Fantástico foi a mesma coisa, afinal foi uma bosta. Aí no espaço, a Fênix ataca lá o pessoal e absorve a Jean. E aconteceu a mesma coisa no filme. Eles vão pro espaço, a Fênix aparece, vai pra Jean, e é isso aí, mano. Eu já fiquei empolgadão, porque é igualzinho o HQ. Essa questão já pode entrar no assunto da Disney ter comprado a Fox, que eles falaram que mudaram o filme da Fênix Negra e dos Novos Mutantes em algumas coisas. E vocês já não tinham pensado nisso antes? Mano, com sorte, a gente vai ter X-Men no universo da Marvel também, porque é X-Men é um negócio maravilhoso. Não, eu acho que com essa compra fica mais que claro que agora os X-Men, os Mutantes... Não, agora vai ter a segunda melhor equipe da Marvel, finalmente, né? Nos filmes da Marvel. Porque Vingadores é terceiro, quarto equipe ali, mano, que presta. Porque na moral, a equipe boa mesmo é Quarteto Fantástico, é X-Men. Você viu que o cara sabe com os heróis, né? Não, é sério, mano. É porque o pessoal tem mais vingadores dos filmes, pá, de desenho, mas se você pega uma HQ pra ler, mano, você... Realmente você fala, mano, Quarteto Fantástico e X-Men é os caras. Vingador ali é segundo, terceiro, quarto e por ali vai. Os Vingadores só ficaram famosos mesmo com o filme. Antes disso, o carro-chefe da Marvel era Homem-Aranha, mano. A equipe mesmo era Quarteto Fantástico e X-Men. Ninguém ligava os Vingadores. Mas é isso, acho que a Marvel enquanto cinema, né, fazendo filmes, ela conseguiu, enfim, não só trazer força pros Vingadores, mas também trazer força pra, tipo, Guardiões da Galáxia, sabe, cara? Eu acho que ela... Mano, isso eu reconheço, porque Guardiões da Galáxia era um negócio que ninguém curtia. Eu não sei se vocês sabiam, mas... Ninguém conhecia, né? Eu... Ninguém ligava pra falar a verdade. Tá, agora eu voltando, né, onde o Bobo tava falando. Os primeiros Guardiões da Galáxia que apareceram nas HQs, eles apareceram no século 32, se eu não me engano, com o Yondu e mais um pessoalzinho ali que, tipo, mano, ninguém ligava pra eles, tá ligado? A HQ deles foi cancelada antes de terminar o arco. Aí depois, foi ter os Guardiões da Galáxia lá, com o Quim das Estrelas, com o Rock, com o Brute e tudo mais. E mesmo assim, eles apareciam uma vez ou outra e já sumiam, porque é aquela equipe que nem gostava. Aí depois do filme, mano, ele teve uma nova abordagem nas HQs. Tipo, eu super recomendo, se vocês quiserem ver, que é Guardiões da Galáxia, Marvel no, mano. Dali pra frente, o Guardiões é só estouro. Tem até uma parte dessa fase que o Homem de Ferro é parte do Guardiões da Galáxia, mano. E a interação dele com o Rocket é muito da hora, porque o Rocket aló pra ele. E isso no filme vai ser bom, né, porque o Rocket tem um puta de um conhecimento sobre tecnologia. Ele vai ver o Homem de Ferro e vai falar, ah, você ainda tá nisso daí no teu tempo? É exatamente isso que acontece no HQ, tem uma parte que o Homem de Ferro quebra a armadura dele, ele fica se matando pra soldar a armadura. Aí o Rocket chega e passa um bagulhinho, uma chave de fenda sônica na armadura e conserta, né? Aí o Homem de Ferro falou, isso aí é uma fenda sônica? Aí o Rocket falou, sei lá, mano, eu passei e consertou. Resolve esses problemas aí, o Rocket. Vamos lá, Fox Disney. Eu adorei o anúncio do... que eu fiquei sabendo, né, que foi completizada essa fusão pelo Instagram do Ryan Reynolds. quando ele publicou uma imagem do Deadpool com as orelhas, né? Com a orelhinha do Mickey e embaixo, como se ele tivesse vindo de um ônibus e no ônibus... Sabe uma coisa que eu reparei agora? A gente tem muita mania de desviar do assunto, a gente não falou de Vingadores com nada até agora, a gente falou de X-Men e de X-Men foi. Mas é porque flui, cara. A gente vai fluir no quadro errado. Vai fluir no quadro errado, entende? A gente tá falando de Fox Disney, né? Depois daqui a gente pode partir pro ultimato. A gente vai falar... Terminando Fox Disney, a gente tem que lembrar de Vingadores. É isso, tá? Pra gente linkar o Fox Disney com Vingadores, sabe? Fox Disney, Disney e Vingadores. Mano, é isso que eu te falei, eu vou ficar muito feliz quando tiver Acordia do Fantástico e X-Men. Porque eu mesmo nunca curti muitos Vingadores. No filme é legal e pá, mas eu quero mesmo Acordia do Fantástico e X-Men. Seu desejo, sua ambição é... Ó, pelo menos X-Men você já vai... A gente já vai ter... A gente já sabe que vai ter, assim. A gente não sabe quando, mas a gente sabe que... Mano, o Quarteto Fantástico é prioridade, velho. É prioridade. Sim, mas o quarteto tá... Quem é que tá com os direitos do quarteto? A Fox. A Fox também? Sim. Então tá show, gente. Tá lindo. Mano, não sei se você sabia, mas o Quarteto Fantástico foi a primeira super equipe da Marvel. E foi uma coisa que eu... Eu não queria falar isso, né? Não, não... Não, caguei que venderam, né? Eu não queria falar isso, mas infelizmente eu vou falar a Marvel revolucionou os quadrinhos quando lançou o Quarteto Fantástico. Porque antes do Quarteto Fantástico os heróis eram humanizados. Eram, mas nem tanto. No Quarteto Fantástico, mano, mostrava problemas realmente pessoais ali dos personagens, mano. Ele sendo uma família, tendo vários problemas. Foi uma coisa que revolucionou os quadrinhos. Não ganhou prêmio nenhum, mas revolucionou. Porque as histórias não eram lá, tipo, épicas e não sei o quê, mas vendia bastante, mano. O Quarteto Fantástico era uma coisa diferente. E continuou assim por muito tempo. E eu adoro o Quarteto Fantástico. Se não me engano, acho que o primeiro filme de supergrupo foi justamente do Quarteto Fantástico. Foi um filme que nem um sonho, inclusive. Que é o de 90. Não sei se houve algum antes, mas eu acho que ele foi. Não, mano. O filme de supergrupo, o primeiro que eu lembro é o Bachman e Liga da Justiça lá do Adam West, mano. Lá da década de 60. Do Quarteto Fantástico era da década de 90. Mas ali era só de TV, não? O do Adam West? Não, o filme do Adam West tem um filme da Liga da Justiça. Não sei se você já assistiu. Recomendo que você não assista. Eu acho que destruíram todas as cópias e informações possíveis porque eu não sabia desse filme. Da Liga da Justiça com o Adam West? Exatamente, porque... Não, mano. Tem no YouTube se você quiser, mas eu recomendo que você não assista. Eu vou levar essa recomendação como consideração e com certeza eu vou assistir esse filme. Decide no D20 se você assiste ou não. Olha, eu recomendo que você assista outro filme do Batman, um grande clássico. Um filme do Batman que tem várias premiações que todo mundo ama. Sabe, né, que filme eu tô falando? Qual o Batman? É o Batman do Milo? Claro que não, mano. O Cavaleiro das Trevas nem presta. Eu tô falando do Batman na Feira da Fruta, mano. Ah! Depois a gente se desvia do assunto. Esse eu conheço. Esse eu também conheço, mas enfim. Mas voltando, esse filme do Guardiã do Fantástico mesmo, eu acho que também... Não sei se ele tem completo no YouTube, mas se não tiver completo... Tem completo no YouTube legendado. Esse filme do Guardiã do Fantástico eu assisti e achei legal. É um filme bem esquecível, assim, tipo, as pessoas não... Não é esquecível. O filme é legal, mano. Eu não falo do filme em si, eu falo as pessoas não lembram desse filme, sabe? Muita gente não sabe. Não, é porque ele nem foi lançado. Eu acho que é por isso que eu não lembro. Exatamente por isso. E ele foi um pontapé aí na década de 90. Eu não lembrava. Mano, eu acho, assim, que os filmes mesmo que foram pontapé foram os filmes do Batman, Superman, Da Mulher Maravilha, porque a DC que começou foi isso. Eu digo pontapé pra supergrupo, entendeu? Ah, sim. Mas lembra, né, que tem o filme da Liga da Justiça do Manete antes. Agora vamos focar lá nos vingadores, mano, que a gente esqueceu de falar de vingadores? Sim, mas vamos linkar, vamos buscar uma forma de linkar. Bom, partindo do pressuposto que a Disney adquiriu, X-Men e Quarteto Fantástico, surfeição prateada, a gente pressupõe que algum deles deve aparecer em algum momento na fase 4. Não é possível. Eu só quero o Blade, mano. Só quero o Blade. Ah, esse é sonho demais. Não, sonho demais não. O Blade é da hora, velho. Caramba. Não, eu gosto dele. Só acho que ele não vai aparecer, mano. Inclusive, você precisa fazer um cosplay dele. Eu? Aham. Por quê? Só porque eu sou negro? Não. Exato. Ele tem o quê? Tipo um moicano e tem umas listinhas do lado? Eu já nem lembro mais. Não, ele tem atualmente o Blade careca. Não, nada que não rezou, mano. A gente sequestra o Kainan, passa a zero na cabeça dele, mete aquelas blusas de couro, já era. Blade. E deixa ele caçando o crepúsculo. Não, tá? Sim, fase 4 da Marvel. Eu acho que vai... Eu acho que claramente eles vão começar a introduzir os personagens já nesses primeiros filmes da fase 4, até porque muitos deles ainda não começaram a ser filmados. Até porque eu creio que não seria uma boa eles adaptarem, sei lá, fazer os novos Vingadores. Eu não achei o negócio muito interessante. Então seria logo definitivo colocar, sei lá, fase 5, fase 4, já insere-se na pós-creditos, manda o surfistão prateado lá e já era. Então, eu estou super apostando que eles vão pegar os novos Vingadores. Não os novos Vingadores adolescentes, desculpa. Os novos Vingadores estão ligados. Nova formação, porque os antigos já eram. E eles já falaram que na nova fase eles vão explorar muito o universo cósmico da Marvel. Bom, é isso que eu tinha para falar. Pode continuar, se eu sou parado ali. Alguma chance de no filme dos Eternos aparecer o Galáxia? Mano, é claro que sim, mano. É o Galáxia. Negócio cósmico. É tipo você fazer filme dos novos deuses num local Darkseid. Ou o Orion lá, né? Não, o Orion é pai. Darkseid é importante. Então tá. A gente falou aqui de Vingadores de fase 4 e tudo mais. E os Vingadores. Boa. Os Vingadores assim, né? Aquelas imagens que a gente já tinha visto e mais o quê? 20 segundos? É. Fora que eu acho que eu falei só que nós trabalhamos de verdade, mas tudo bem. Não, eu não sei nem se eles estão com aquela roupa de verdade naquela cena. Tipo, eu sei que vai ter provavelmente eles utilizando a roupa aquele tag branco e tudo mais. Mas eu não sei se ele precisa mesmo naquela cena. Eu lembro que falaram que uma coisa é você tirar tipo o Hulk da cena e outra coisa é você dizer que o Homem de Ferro não tá ali, velho. Isso eu não acho válido. Não, mas não foi o que fizeram com o Hulk? Ele tava lá e não tava, né? Ah, mas ali no caso já entregaram no trailer. De qualquer forma o pessoal vai saber, ah, salvar o Homem de Ferro. Então não tem que tirar ele no filme. O lance do Homem de Ferro, mano, eu tenho certeza que ele tá lá. Porque ele e a Nebulosa estavam presos na nave. Sim, ele tá a Nebulosa e o Homem de Ferro. Por que o pessoal vai falar, ah, vamos tirar o Homem de Ferro e vamos deixar a Nebulosa? É isso. Você lembra aquela parte do trailer que mostra os Vingadores andando à noite olhando pro céu? Eu acho que naquela parte o Tony e a Nebulosa chegam na nave. Será que eles se salvaram ou alguém salvou eles? Não, eu sei que eles se salvaram. Naquela parte do trailer que mostra o Tony e a Nebulosa trabalhando juntos deve ser aquela parte que eles estão consertando a nave, fazendo alguma coisa com a nave pra poder voltar pra Terra. Aí quando os Vingadores estão andando no chão e olham pra cima e até a Terra era a última mensagem de resgate e a nave deu o último sinal de que ia funcionar e eles conseguiram voltar. Deu um salto como é o nome? Salto de minhoca, não lembro o bagulho. Eles conseguem cortar a metade do espaço. Eles dobram o espaço. Exatamente. Aí vai que eles conseguiram consertar a nave e o Tony já tava dando a mensagem e a Nebulosa chegou lá. Ah, conseguimos, Tony. Vamos pra casa. Não, porque assim, a gente tem que levar em consideração também que o trailer nos conta uma coisa e que pode ser rapidamente... E falaram que no trailer é tipo os 15 minutos do começo do filme, então são 3 horas, né? Exato, porque no trailer, tipo todos os trailers, todos os materiais até agora que a gente vê, dá a entender que os personagens desses filmes são aqueles que são os que sobreviveram de falar de beijos. Só que são 3 horas de filme. E logo no começo eu tinha visto o vídeo do Gustavo Cunha que eu acompanho bastante, aquela cena que tá tudo pegando fogo e tem um homem-formiga, aquilo ali é na base dos Vingadores mesmo, que eles meio que foram atacados, aí eles já estão lutando logo naquele começo ali. Não, a pergunta é quem atacaria eles? Exatamente. Eu me fiz a mesma pergunta e não consegui chegar a conclusão nenhuma. A humanidade tá toda fodida. Pode ser um dedetizador que tá dedetizando a nova vara lá dos Vingadores e aí o homem-formiga tá meio que só tendo aquilo. Caramba! É uma verdade, velho. Do jeito que a Marvel solta umas piadas sem graça é bem incapaz disso acontecer. Falaram que a gente ia torcer pra Nebulosa ganhar de não sei quem, velho. Quem que deve tá lutando ali? Será que ela tá se vingando do Thanos? Tá dando um touro, né? A gente declarou que o público vai torcer pra Nebulosa no filme. Então. Mano, aconteceu a mesma coisa nos HQs. a Nebulosa ela conseguiu descer o cacete no Thanos e roubar a manopla dele. Ela corta a cabeça dele, né? Ela corta a cabeça dele. Não, ela não mata o Thanos, mano. Mas ela pega a manopla dele. Então o pessoal vai torcer por isso. Ah, é. Eu lembro que ela pega a manopla faz... Não fala mais que dá spoiler, mano. Só um focar naquela pegou a manopla. Foi uma parada que foi bem útil, não foi? Não, foi uma parada bem legal. Foi bem legal mas foi inútil porque... Não, não esqueçam que Marvel é Marvel, né? Pode mudar o desfecho das coisas. Igual o olho do Nick Fury. Não, mano. O olho do Nick Fury é muito da hora na HQ. Vamos falar com o olho do Nick Fury. Vamos, vamos... Tá, teve mais coisa no... Não sei se teve mais coisa no trailer. Ah, o pessoal falou bastante que a Capitã Marvel e o Thor ficaram se estreando pra... O Thor pensou que poderia ser o Loki ali. Ele testou com o Mjolnir e ela pensou que o Thor era um Skrull. Que eu lembro que até o Kainan fez um meme disso e fez todo sentido na hora pra mim, velho. E aí quando ela não demonstra nenhuma reação o Thor fala Ah, gostei dela. E ela só dá um sorrisinho pra ele Ah, você não é um Skrull. É só um maluco forte pelo jeito. Forte, mano? É o Thor, cara. O Vingador mais forte. Ó, uma curiosidade sobre o Thor. Quando o Stan Lee criou ele ele criou o Thor pra ser um personagem que fosse mais forte que o Hulk. Só isso mesmo. Pô, vamos continuar assim. Será que deu muito certo o Mjolnir? Não, é sério. Quando o Thor foi criado ele já era muito mais poderoso que o Hulk. Só que ele acabou sendo muito mesquinho e snob, exibido. Aí o Odinho amaldiço... Pra ensinar uma lição pro Thor ele mandou o Thor pra Terra esquecendo que ele era um deus e colocando ele no corpo de um médico perneta. Pra deixar o meu de novo. Não passando no médico perneta ainda. E a pessoa só os caolhos também? Tal pai, tal filho. Voltando um pouco ao trailer. Beleza, a Capitã Marvel só aparece no pós-trailer, né? Quando aparece... Sim, ela só aparece no pós-trailer. E ao longo do trailer a gente vê que ela não vai aparecer tipo no... Ela não vai estar lá junto com os ligadores. O que será que ela vai estar fazendo durante esse tempo? Porque a gente sabe que ela já está lá. A gente já sabe que ela já apareceu com os ligadores antes do mar. Será que aquilo ali é mais no alto final do filme? Que quando ela aparece a Viúva Negra ainda está com o cabelo curtinho, amarelo e depois quando eles vão na máquina no tempo... Ou ela pode estar subindo alguma coisa na cozinha e os caras estão lá e ela está para fazer um lanche. É, mas quando a Viúva Negra encontra o Clint ela está com o cabelo ruivo já então passou um tempo. É porque assim deve ter alguma coisa desses acontecimentos bem pós mesmo o estalo do Thanos tendo em vista também o pós-crédito da Capitã Marvel que ela aparece lá com a Viúva Negra com cabelo curto e loiro o Capitão... o Capitão América ele está com barba então enfim eu acho que essa cena da Capitão Marvel com os vingadutos você vem pós-estalar mesmo e enfim o filme eu não sei o que eu falo desse filme porque assim tem essa questão mesmo do cabelo da Viúva Negra que ela deixa crescer de novo tem todas as passagens do tempo Mas pode ser que ela deixou o cabelo crescer mesmo quando já tinha visto a Capitão Marvel e depois estávamos preparando para ir lá no Reino Quântico por isso que o cabelo dela deve ter crescido Não, é de fato a minha questão é só em que período se passa sabe quantos anos quantos meses depois e tudo mais até eles retomarem coragem para poder enfrentar Eu só quero ver o desfecho da porra toda por mim posso ser surpreendido não sendo mal adaptado também Cara eu juro que eu não sei o que esperar desse filme porque a primeira parte né A Guerra Infinita foi bem baseada nos HQs mano eu vi o filme e falei mano isso aqui me lembra o que aconteceu no HQ é claro que não é igual é inspirado mas me lembra bastante agora na continuação eu não sei o que esperar eu não sei eu juro que eu não sei eles pegaram até o fã do quadrinho certeiro porque você não sabe o que vai acontecer e eles estão brincando muito com isso de onde você olha em qual HQ você vai olhar que vai ter inspiração você não sabe eles brincam com isso no próprio trailer a gente assiste o trailer e não sabe o que pensar com o filme não consegue informar o lugar não tem algo porque no Guerra Infinita você sabia né vai ser inspirado no Guerra Infinita vai ser inspirado no caraca você esquecia agora o nome da saga mano eu esqueci o nome da saga agora mas era a saga que é apresentada a Ordem Negra foi inspirado em várias sagas diferentes em várias HQs o primeiro filme lá de Thanos agora o segundo eu não sei o que esperar mano eu li muito HQ eu não faço ideia de onde vai ser inspirado você fica sem saber o que esperar e eu acho isso bem legal com 3 horas de filme a gente vai ter que preparar bem a pipoca e mano é pipoca eu vou levar amendoim amendoim, pipoca juzula eu estou treinado na época do Senhor dos Anéis 3 horas de filme é nada o Senhor dos Anéis você achou o Senhor dos Anéis do cinema chegou a parar no meio eu estou treinado no Senhor dos Anéis com meu pai meu pai me fez de Senhor dos Anéis foi uma experiência ótima é um pai é um pai educador mano se o seu pai não fez você assistir todos os filmes do Senhor dos Anéis ele não te ama é isso é o meu então porque eu não eu não tenho também não tenho mas enfim como assim você não tem pai não vem ao caso mas vamos vamos focar no meu caso deixa o cigarrinho de lado aí eu acho que já dá para o hello darkness aí não linkar com as séries é que assim é igual eu estava falando com o Léo eu acho que tem uma má vontade muito grande tanto da Marvel Studios quanto da Warner que podia muito bem aproveitar as séries e linkar as séries com o universo no cinema na de cima fica uma coisa muito mais complicada porque realmente são universos diferentes eles podiam trabalhar muitos pistos que são universos diferentes mas a Marvel poderia muito bem fazer isso porque se as séries conseguem fazer mini-closure porque no cinema não dá não pode seria um pensamento bem longe longe com esse meu mas sei lá porque enfim também é muita ela de bairro será que o ator também não está preparado para fazer parte de uma grande produção ele só está sei lá treinado para fazer aquilo em TV show então mano na Marvel isso até tem nas séries tipo a Jessica Jones os defensores elas faziam parte o caraca os agentes da SHIELD agora na DC não faz parte por um motivo bem da hora que eu espero que quando seja feito seja feito de forma ótima tá ligado uma forma que você olha e fala mano foi bem feito você está falando do novo serviço da DC? de streaming? não o novo serviço de streaming porque na Marvel assim tipo se você for ler as HQs da Marvel antigonas até hoje é a mesma cronologia tem uma vez ou outra ali que muda um pouquinho mas a cronologia é a mesma agora na DC não mano sempre dá aquela mudada na cronologia e no começo das HQs da DC no começo das HQs da DC cada herói ficava numa terra diferente a Mulher Maravilha era na Terra 2 o Superman o Batman era na Terra 1 aí na Terra X que era na Terra 10 tinha nazista aí na Terra 3 tinha heróis que eram vilões tá ligado cada herói era numa Terra diferente até que aconteceu a crise das infinitas terras aí quando essa crise aconteceu todo o multiverso foi uma coisa só aí fez um novo universo aí depois dessa crise que os heróis começaram a viver na mesma Terra e isso foi anunciado que vai rolar a crise das infinitas terras esse ano nas séries e depois dessa crise claro que todas as séries e talvez até os filmes façam parte do mesmo universo se eles fizerem isso de uma forma bonita vai ser muito da hora agora se eles fizerem de qualquer jeito eu vou ficar muito puto e você crê que eles farão isso? sim porque foi anunciado que vai rolar a crise das infinitas terras esse ano e depois da crise das infinitas terras não tem porquê eles fazerem as séries uma em cada universo e por essa série isso realmente vai valer pra toda a série porque eles mudaram o Dom Patrol e o Titan de um jeito e vão unificar tudo talvez mude até o tom da série porque a série dos Titãs eu achei boa do jeito que tá é porque eu ia perguntar justamente enfim eles vão colocar inclusive a série dos Titãs então mano a série dos Titãs eu achei muito legal perfeita só tem uma coisa que eu não gostei a Estelar ser uma dama que realiza desejos extra conjugais mediante pagamento tirando isso é perfeito você chamou ela de meretriz mas tudo bem não mano ela realiza desejos extra conjugais mediante pagamento mas na vida dela não é comum isso eles serem não mano não ela guardou essa memória não é a gente vê a Estelar tipo na série dos Titãs nos desenhos nos HQs ela sempre beija todo mundo pega todo mundo mesmo mas mano dela ser prostituta foi a primeira vez que eu vi e eu não gostei tirando isso a série é perfeita tá certo Léo e lá mano na série já ganhou na sua cara que ela faz isso e tipo na série ela é uma tamaraniana que veio pra terra pra se infiltrar entre a gente e achar a Raven e matar ela eles literalmente não tem medo de que ela tem que se constitu todo medo disso mano não tem motivo tirando isso a série é perfeita o Columba lá na infância teve o trauma que ele foi né abusado depois ele se vinga do maluco os caras não tem medo de mostrar isso na série isso que eu acho louco é literalmente diferente se isso não aconteceu na sua infância não tem infância ah tá diga isso pra você mas mas é igual você falou os caras não tem medo de mostrar mas eles tem que como é que eu posso como é que eu posso eles tem que partir eu suposto que tem que mostrar uma coisa nova pro clube eles estão acostumados com o padrão que a Warner mostra não que eu não sou muito fã das séries da Warner mas enfim isso a gente não pode deixar de falar que a Warner tinha sido comprada por um grupo televisivo então todas essas mudanças aí já é a partir disso foi 80 bilhões a Warner Bros comprada mano eu quero tem muita coisa pra falar de tanto mas eu não vou falar muita coisa porque eu sei que quando eu começo a falar não dá mas a série ela é inspirada numa série de HQ chamada Os Novos Titãs que o Jorge Pérez desenhou e escreveu mano essa fase ela é maravilhosa sério é mágica e a série ela pega muito disso até a formação dos titãs nessa saga que a Ravena aparece pro Robin e pede pra ele juntar o resto do pessoal mano eu tava vendo a série lembrando do quadrinho tipo eu fico emocionado com essas coisas que tipo é uma homenagem pro fã sabe é claro que não é igual muita coisa diferente mas mano é muito da hora e vários arcos da série já falaram que vai ser inspirado em toda a fase do Jorge Pérez e é da hora falar que a Panini tá lançando isso desde o 1 até o final da fase do Jorge Pérez que são coisas bem legais tipo a formação dos titãs o contrato de Judas que vai ser adaptado na segunda temporada a parte do Robin deixando-se Robin pra César Noturna também rola no contrato de Judas é bem da hora se vocês puderem ler o contrato de Judas é uma saga maravilhosa bom é isso falei só de pensar que o Slade vai estar na série e o Superboy também rapaz mano o Slade é inimigo da armadura eu só fico criando expectativa pra Justiça Jovem tá ligado mano você já leu Justiça Jovem mano é muito bom só vi as animações já acho muito bom Justiça Jovem é muito da hora mano muito bom mesmo é um derivado de Jovem Titãs ainda mas é muito da hora vocês sabem que se a gente fosse fazer um podcast só especulando no cinema se a DC pode mandar o que fica saindo de rumor já teria um 5 já ah não sei se vocês sabiam mano falar em filme da DC o Ciborgue já era ator filme mano que raiva o cara amava seu Ciborgue nem aproveitaram direito do personagem e tal aí já estão especulando fazer filme do Destino que eu não acho uma má ideia mano claro que não dá um gancho pra Zatana e o Constantino e depois um Justiça Sombria só tem uma pessoa que é mais mágo que o Doutor Destino é o Shazam cheirando o Shazam do Doutor Destino é o cara e o Shazam falar nisso ele tá bem elogiado né não podendo deixar de falar mano acontece que o Shazam ele é um personagem que não é muito usado pela DC mano o cara é o campeão da magia e fala um HQ que você lê ou um desenho que você viu o Shazam fazendo alguma coisa e ele dispara raio ele é o campeão da magia mano ele pode usar tudo o que vem da magia do reino onde ele tá e ele não faz tá ligado que não é bem aproveitado não faz ou porque eles deixam tipo a personalidade do Billy Besson assumir só os poderes que ele conhece mesmo e não manja de magia mesmo que ele possa usar a sabedoria de Salomão não mano foi explicado pro Billy no começo que ele ganhou os poderes que ele conseguia fazer outros feitiços e no começo que ele ganhou os poderes ele já fez vários feitiços da hora e depois esqueceram que ele sabia fazer isso só pra dar história é da hora que no filme eu não sei se vocês sabiam disso mas no filme vai ter a família Shazam que é os irmãos do Billy transformados em a gente falou disso Shazam também eu nunca dei o nome sério eu nunca dei o nome pros irmãos dele tipo é Shazam também tem um é Miss Marvel é Mary Marvel é família Marvel aí tem o Marvel Junior a Mary Marvel mano nossa muito suado eu vou chamar de Shazam também é esse que tem um cachorro também é o tigre é o tigre é o tigre cara se eu não me engano o nome dele é e ele fala não fala ah eu esqueci o nome dele eles falaram que o filme tem bastante coração faz referência a outros personagens as vezes tem um um tomzinho meio sombrio no filme mas tipo foi engraçado é só o tom que o Ivana aparece a expectativa tá bem mais caiu faz parte o que mais a gente tem pra eu falar ainda tem um acho que era Sábias sim isso aí é com o o o o que você estava falando aí ele voltou aí ele sobra ele aparece parece Ben Affleck no papel de Bach mas eu vou defender o Ben Affleck eu gosto mano o melhor Batman na minha opinião os melhores Batman é o Ben Affleck e o Adam West pelo simples motivo que os dois conseguem olhar pros lados o Batman olhou pro lado e ele me conquista como assim cara que louco se você reparar os outros filmes o Batman qualquer outro o Batman tem que virar a cintura inteira pra olhar pro lado porque a máscara no pescoço é muito dura ele não consegue olhar pros lados agora o Ben Affleck consegue e o Adam West também cara você consegue mesmo engolir o Batman do Adam West eu não consigo mano é o melhor Batman de todos é o Batman que dança caraca sabe uma coisa que eu acho que vocês iam adorar ler Batman 66 que é tipo uma HQ do Batman que continua as histórias da série dos anos 60 mano quando eu li o primeiro HQ a primeira página eu comecei a dar risada porque você ler a HQ do Batman você tá acostumado com o que? gota né trevosa com raio trovão uma cidade horrível que não sei o que o Batman na chuva a gente falou do Cyborg o Ray Fisher na primeira página tá escrito bem assim o narrador falando mais uma tarde ensolarada em Gotham nossos heróis estão pescando mano o que eu tô lendo sabe Gotham tarde é uma coisa sensacional hein galera a gente falou do Cyborg do Ray Fisher esqueceu que o Ezra Miller também tá um ponto de sair do papel né e ele tá fazendo o roteiro do filme com Grant Morrison pra não sair do papel o que que você acha que pode sair disso daí algo engraçado ou algo mais sombrio do Flash aham tinha visto uma notícia mano eu não sei se vocês viram mas eu postei ou se eu não postei eu esqueci de postar e foi visto foi visto o ator que é o nome dele ele tava segurando uma HQ do Flash com a fase do Grant Morrison mano aquela fase não é que você esqueceu de postar cara que o Instagram tá com um bug que tá com uma dificuldade grande de postar e você não tava conseguindo postar mas enfim mas então foi visto né o ator com o HQ do Flash da fase do Grant Morrison essa fase é maravilhosa e nessa fase se eu não me engano não é o Barry é o Wally que é o melhor Flash de todos o Wally o Barry eu gosto mas então aquela fase do Grant Morrison é maravilhosa e ele não vai escrever o roteiro sozinho o ator que faz o Barry vai escrever o roteiro junto com o Grant Morrison é isso né eu acho que é isso aí porque ele tem a versão acho que dos diretores que fizeram o Rame Cami é maravilhosa precisaria trocar o ator do Flash que eu não duvido nada da Warner Bros a fazer isso na minha opinião uma saga muito boa pra colocar do Flash é ponto de ruptura mano é uma saga maravilhosa no filme da Liga da Justiça o Flash ele não entendia muito bem seus poderes ainda nessa saga nas HQs é quando o Flash no caso o Wally que era o Flash na época ele descobre como usar seus poderes aí ele ele vai mais rápido do que o Barry já tinha ido ele descobre várias coisas na próxima geração aparecem novos inimigos mano é uma fase maravilhosa pra colocar na minha opinião tem de uma trilogia então mano eu acho que essa fase do Ruputura não tem de uma trilogia mas dava pra pegar toda a fase do Grant Morrison ou até outras fases também com o Flash que era o Wally porque que era a história do Barry e colocar no filme é incrível incrível a má vontade do Leocon Barry é incrível não é má vontade mano o personagem é ruim eu vou fazer o que? você não gosta dele nem no Liga da Justiça pra mim eu acho que foi a coisa que eu mais gostei naquele filme mano na Liga da Justiça ele ainda tá legal porque ele não manja os poderes dele quando ele manja ele vai fazer o que? Flashpoint? é impressionante mano um monte de Flash no mundo só o Barry faz merda só o Barry dos poderes dele pra benefício próprio isso isso aí chama-se perseguição você está perseguindo você dorme com a foto do Barry Allen na sua cabeceira de cabeça pra baixo é isso mano o Barry ele morreu na década de 80 e desde a década de 80 até 2011 o Flash era o Wally todas as histórias voos que existem do Flash são do Wally porque depois de 2011 com o Novo 52 foram focar no Barry e as histórias não foram muito boas o começo foi legal mas não era muito bom aí depois ficou ruim aí depois teve o Renascimento aí ficou ruim de novo aí estava tão ruim que eles voltaram com o Wally como Flash entendeu o Barry não tem uma fase da hora de história pra inspirar e nas últimas adaptações ele só tem apostado no Barry que foi na série enquanto no cinema é né porque é o primeiro eu espero muito inclusive você lembra que eu falei lá que vai ter adaptação da Cris anos e Vintra Ferras nessa história o Barry morre eu espero que ele morra e o Wally fica no lugar dele ele é super e vão sacrificar a série inteira do Arqueiro que eu só vi até a terceira temporada pra mim ficou tipo muito depois da Cris dá pra fazer novas séries novo universo delícia Barry morto o verdadeiro velocista bom é Barry morto eu ia comentar inclusive aí que você falou da série do Arqueiro né porque tipo ela saiu cancelada olha não sei se vocês assistiram mas ficou muito chato não tipo eu parei eu assisti ela inteira eu também eu parei na última temporada mas assim as três últimas tava dando sono demais cara pra não dizer eu comecei a ver que todo mundo virou vigilante não tô curtindo mais eu tenho uma dúvida aqui vocês que vocês que assistiram aí até a última que ainda continuavam assistindo ainda continuam os flashbacks porque chegou um momento que os flashbacks eles começavam a contar umas histórias bem absurdas assim eu fiquei caraca é sério que eles estão fazendo isso eu realmente parei na terceira e o que eu tô vendo mesmo é flash na quinta temporada é interessante eu pensei que o flashback ia acabar na terceira temporada não ia ter mais flashback mas não acaba mano fica suave vai pra sempre caramba exatamente em Aqueiro continua os flashbacks sim continua os flashbacks ele ele parte do pressuposto que os demônios dele vão perseguir ele pro resto da vida então é um flashback a vida inteira e todos os flashbacks da Ilha ainda não e o pior na última temporada começou com um flashback da Ilha eu falei mano não é possível eu não aguento mais sabe o que me fez começar a parar a gente essa série olha a indicação do Kainan foi quando eu compartilho essa indignação mas eu já compartilhava desde a terceira temporada acho que foi a terceira temporada espero que não que é quando ele volta pra Starling City amando da Waller e aí depois ele volta pra Ilha de novo aí eu velho depois daí eu fiquei tipo não sei e tipo a série não tinha o vilão teve o Slade o Razal Go beleza depois mano o Dias eu até gostei que foi o último vilão que tipo assim sem poder sem sem ser metalman ele conseguia fazer o arqueiro ter medo eu achava isso interessante foi o que deu assim um sobrevida pra série no meu ponto de vista mas depois a trama caiu de novo acontece meu irmão depois a trama caiu demais eu nem tenho trama isso eles nem tocaram no Legends of Tomorrow no Cris nas Infinitas Teres estão tipo isento disso tá ligado não essa é outra coisa que pelo amor de Deus a crise ela acaba com as linhas do tempo as terras alternativas acaba tudo eu até gosto do Legends of Tomorrow alguns episódios no caso é legal mas tem episódio que é desmedido cara teve um episódio que eles foram lá na Warner Bros eu fiquei louco mano teve um episódio que um urso de pelúcia era o vilão como assim velho isso é ridículo esse Legends of Tomorrow na moral nunca leia Pastora do Destino então não vejo a série então na moral você vai ler a HQ da Pastora do Destino é um negócio psicodélico se você não tiver sobre efeito de entorpecente você não entende nada na série você já acha o negócio meio louco não eu juro pra você na série não é nem metade da loucura que é no HQ mas a questão é bem feito se for bem feito se ainda beleza mano nunca o Legends tava muito um negócio muito bem feito principalmente a qualidade de filmar a fotografia os diálogos muito bem feitos o Grant Morrison é um cara que sabe escrever demais mano quando ele pegou o Pastora do Destino ele falou mano eu vou transformar isso aqui no negócio foda tô fazendo nada tô de bobeira em casa né por que não fotografia tão boa quanto o Demolidor você lembra aquela parte do quadro no primeiro episódio do Pastora do Destino o quadro eu posso dizer que a intro é do caralho mano o HQ é idêntico mano ela tá pintando e começa a chover aí o Cliff coloca a mão nela e fala não vamos entrar tá chovendo mano na hora que eu vi aquilo eu falei ai meu coração bem no meu fanservice mano e a Jane na série é bem forte mesmo rapaz mano na série eu queria a forma que eles simplificaram a Jane porque no HQ mano é um negócio pra você explicar é uma bagunça tipo vira do nada outra personalidade ninguém sabe não mano resumindo ela sofreu muito ela sofreu muito na infância e na adolescência e ter várias personalidades foi uma forma dela se defender de todo o seu sofrimento e teve uma saga que tava acontecendo em paralelo a isso que chamou Invasão que os dominadores convenceram várias asas alienígenas a matarem os humanos porque os humanos tem o metagene e tem poderes aí eles lançaram umas bombas aqui na terra e algumas pessoas tiveram poderes porque a bomba liberou o metagene aí essa bomba meio que catou na Jane aí o metagene dela desenvolveu de um jeito que cada personalidade tinha um poder diferente é isso só que na série eles não colocaram essa bagunça toda eles falaram ó fizeram experiência com ela ganhou o poder acabou fizeram experiência e ela tava ela teve os transtornos dela e tal e aí com os poderes né na série é a mesma coisa que no quadrinho só que não tem toda a bagunça de ai tava tendo uma guerra interestelária o começo já é um pouco confuso e da patrulha eu tô gostando muito do homem robô falando que na HQ ele é interessante também quem é interessante desculpa não entendi o homem robô mano o homem robô é demais é um dos meus personagens favoritos sério ele na série ele tem um contexto dramático muito legal e ao mesmo tempo ele é meio filha da puta tá ligado mas sei lá parece muito interessante o legal mano é que antes do Grant Morrison pegar o patrulha do destino o homem robô ele era um personagem normal como qualquer outro mas quando ele pegou o homem robô mano você sentia aquele negócio o drama dele mano quando o Grant Morrison tava escrevendo o negócio ai na série é bem é bem como posso dizer bem sensitivo isso você meio que sente o drama do personagem no HQ mano eu fiquei muito tocado sério de verdade quando eu tava lendo ai no HQ ele se interna pera deixa eu resumir bem resumido a patrulha do destino ela tava atuando normal por muitos anos ai acabou que um vilão ele prendeu eles numa ilha pequenininha e falava assim pra eles que ou eles se matavam na ilha ou ele ia matar um navio que tinha tipo três caras pescando um navio ai eles decidiram se matar pros três caras pescando sobreviver ai aconteceu uma explosão ai o homem negativo morreu a mulher delástica morreu só ficou vivo o Cliff e tipo ele ficou muitos anos no meio do nada ai acharam ele e quando remontaram o corpo dele ele se internou num hospício porque ele sentia mal de não sentir nada ai depois de uma foto falou que ninguém morreu na explosão porque fora ninguém morre ai o chefe queria reformar a batalha do destino ai foi ai que o Grant Morrison começou a escrever ele começou a dar esse peso dramático no Cliff eu nunca vou esquecer ele saindo do lado caraca esqueci a palavra do lugar onde ele estava na ilha na clínica esqueci os caras que cuidam da psicologia mas ele estava com depressão porque ele não sentia nada ai ele estava saindo e ele estava nervoso ele começou a bater a cabeça dele no chão ele arrancou o braço dele ele estava nervoso e o chefe tentava acalmar o Cliff e ele falou pro chefe sabe quando uma pessoa perde um braço e ela fica sentindo falta do braço eu sou um computador total tá ligado ele fala tipo umas paradas que pesam nas formas tá ligado ele fala eu não sinto dor eu não sinto cheiro eu não preciso dormir e ele sabe como é isso tá ligado mano é um negócio que pega assim você está lendo um negócio você sente que o personagem está sentindo só uma coisa de parte do destino que todo mundo tem que saber mano se você está entendendo você leu errado ou está assistindo errado se você está entendendo aí não está errado mas deveriam fazer vídeo mesmo entendendo não não dá para fazer vídeo e entender se você está entendendo está errado já estou ouvindo o Gu chegando lá e dando deslike nos vídeos e comentando você está errado o Calan falou do demolidor não eu só perguntei não sei não por isso é que assim quando ele falou do demolidor eu pensei assim esse ano tem Homem-Aranha e a gente sabe que ele vai se passar uma realidade que não ouviu estalar de dedos e de algum jeito isso foi reparado pera eu pensei que o Homem-Aranha fosse passar depois do ultimato é eu também pensei vocês estão me dando esse quadro sim sim é depois do ultimato mas assim a gente sabe que o Homem-Aranha vai ter voltado a vida alguma coisa aconteceu ele está lá é porque falaram que ninguém morre ainda mais na Disney o Loki morreu o Loki morreu é o Loki morreu é certeza ele não morre eu adoro essa treta vocês lembram o que eu falei no João Podcast do Reinascer dos Deuses sim que ele é um deus ele não morre ele vai reencarnar blá 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 o escasacheiro se ele reencarnar é porque ele morreu mas se ele reencarnar ele não vai estar morto porque ele está vivo de novo vai estar no meu corpo não espírito não mano quando um deus asgardiano ele renasce ele renasce em outro corpo em outra aparência sabe o que isso ajuda? novo ator ele renasceu você que joga Mario você sabe game over e tal você volta é isso que acontece agora você falou do Mario teve uma vez que o Thor que o Thor não ló que ele morreu e voltou como deus que ele voltou como criança na moral eu odia que ela faz eu jurava que você ia falar que ele voltou como Mario não só não que ele voltou eu pensei a mesma coisa mas que ele comeu um congumelo de vida eu pensei que ele ia falar uma coisa assim pra não morrer mais e o engraçado é que o Mario quando ele é criança ele é uma criança com bigode fantástico mano você era uma criança se você não tinha bigode você nunca foi uma criança eu acho que eu sou alienígena que eu não tenho bigode até hoje aquele bigode de delinquente mas era um espelhinho também bigode de traficante mas mas é isso gente o é não sei talvez as pessoas elas morreram as pessoas da maga morreram você vê que eu não sei eu não sei mais de nada não mano eu vou te explicar resumão como a manopla funciona quando ele instalou os dedos todo mundo morreu é isso não sei isso eu tenho ciência e era isso que eu ia comentar mas eu não sei então você não tem ciência né mano se você não sabe você não tem ciência o que aconteceu ali realmente aconteceu aí tá todo mundo sério ele não tá no tempo e é isso e a gente não sabe o que vai acontecer quando eles voltarem no tempo mano na minha opinião o negócio de ficar da hora mesmo era tipo Nick Fury em vez de ter chamado a Capitã Marvel tinha chamado Batman já era mas não dá achei que você ia falar Mulher Maravilha em vez da Capitã Marvel mas tudo bem não eu não quero nem ajuda tem quem é Capitã Marvel na fila do pão gente o Batman tava ocupado salvando o Marco verdade ele tava ocupado porque o Shazam pegou ele e tacou o Doutor Silvana é diferente muito bem lembrado muito bem lembrado boa referência lembrar né os poderes do Shazam ele é a prova de bala tem super força voa e a melhor habilidade mais papelona lançamento de Batman é óbvio com preparo ainda eu sou o Batman mano eu tava lendo uma HQ da Liga Notícias da América o Batman ele falou a seguinte frase se você não se prepara pra tudo você se prepara pra fracassar caramba reflexão vou dormir nessa hein nessa frase eu vou fazer um post foi um mercado ele que se preparou pra ser lançado pelo Shazam é isso que você quer dizer mano eu acho que o pior é que nessa mesma HQ o Batman e a Canaria Negro estavam lutando aí o Batman sacou do nada duas manoplas elétricas a Canaria Negro olhou pra ele daqui a pouco você vai tirar uma manopla de terremoto dos inutilidades aí ele falou não eu tenho uma manopla de terremoto você é uma parceria com a Markovia eu tenho aí ele viu uma manopla de terremoto ele é rico ele pode a série foi cancelada porque eles não viram visão nenhuma na série não tinha nenhuma visão meu Deus desperdício mas o cara velho eu não compreendo muito mas assim tipo a terceira temporada foi aquele plano sequência na terceira temporada que tem sei lá dez minutos uma parada longa pra acabar eu achei sensacional porque ele usou todos os potenciais a gente vê de fato ele usando todo aquele potencial que ele tem e que ainda não tinha sido tão abordado na série quanto vai ter você e os caras me vir me cancelam a série mano na moral a maior mentira que alguém pode me contar é que o Demolidor é cego isso é verdade ele enxerga melhor que eu porra ele não ele só se faz de certo pra poder estacionar ele tem o sentido de ecolocalização tipo sentido de radar isso significa que ele consegue enxergar a 360 graus ele consegue jogar tudo que tá em volta dele e na última vez que ele explicou sobre isso ele falou que ele consegue ver a mais ou menos 300 metros em volta e esse negócio dele conseguir ver é um negócio tão mapilão que ele consegue ler livros por causa do relevo que a tinta faz no papel cara se ele ver tudo vermelho eu pensei ele deve enxergar o Hulk da mesma forma esse lance da cor depende do clima se tiver frio ele vem azul se tiver calor ele vem vermelho se o professor Xavier mandar ele atacar o Hulk vermelho ele não vai ficar em dúvida acho que é um meme que o DC mandou eu acho que esse meme era do Ciclope mas serve pro Demolidor porque ele enxerga vermelho não, o Demolidor ele tem outros sentidos além de enxergar por isso que eu só perguntei e lembrei desse meme do Ciclope falar do Ciclope teve uma vez que ele chegou no professor Xavier e falou então professor eu tava pensando eu sei caralho o velho é bravo demais acho que ele falou de todas as pautas já criou finalizando o babulho do Demolidor ele é um cara legal tirando aquele que não pode ver mulher ele é um cara legal ele não pode ver mulher mas aquele meme lá antigo um dos memes mais antigos do Ticlope foi criado pelo Kainé dele com a boca ensanguentada depois da sensacional já era aquele meme acho que resume ninguém se denunciou por isso mano, é incrível que esse meme pesado ninguém denunciou não, porque era bem no início tipo assim a galera dava risada hoje em dia hoje em dia a gente tem o politicamente correto não o politicamente correto sempre teve hoje em dia a gente respeita o politicamente não negava é, hoje em dia a gente respeita eu sou eu assumo a minha culpa eu sou um dos que respeitam o politicamente eu devo ser o cara mais chato no grupo porque a galera manda os memes pesados eu falo gente, você não vai passar isso aí não pelo menos ela deve ficar pedaguda me desculpem não, o Felipe deve perder a linha comigo porque de 10 men que ele faz os 8 são pesados e esses 8 eu não posto porque eu sei que vai dar meme aí ele não colabora também né, minha amiga tem que ser meme de qualidade, mano eu acho que agora a gente não falou da pauta foi das HQs, né deixa eu só concluir meu raciocínio por favor o Felipe mandou um meme no grupo que tinha o The Rock parado em frente pro Teirelli por que você não postou? eu falei, mano tá porra no nome de um ponteiro como que eu vou postar esse, Felipe? pelo amor de Deus, mano ai, Jesus pode falar as recusadas pelo Felipe a gente manda no grupo do Atos danada é aquele algo a mais o pessoal querer entrar no grupo do Atos eu vou sair, né também eu vou sair é aquele algo a mais aquele chance que faltava você quer que eu falo terminar meu pensamento, cara? tá, termina o seu pensamento aí só a linha de raciocínio é seguindo a linha de raciocínio que não só Demolidor mas as outras séries foram canceladas Sim Pudfell já fazia tempo que deveria ter sido cancelado não, não devia ter sido iniciado essa aí é uma devia ter sido porque essa é a mão do Neto que tá escrevendo, né tipo isso Pudfell é Inumano não devia ter ido lá porque eu sou o personagem a série porra do Inumanos quem não conhecia o personagem deve ser odiado o Inumanos ele já tinha anunciado o filme, né ainda fizeram a série o filme foi cancelado não, é que assim o filme foi cancelado porque teve um problema na equipe e quem viu o filme não gostou então pensando assim puta são personagens que tem potencial o filme não vai dar certo a gente vai lançar o filme a série no cinema que foram os dois primeiros episódios teve gente que pagou pra assistir essa bosta e depois lançaram os episódios normal, né semanalmente que foi um perfeito cocô se eles fizessem série pelo menos investindo como a Game of Thrones investe eles pegaram um ator de Game of Thrones achando que isso ia salvar a trama só que eles esqueceram de fazer uma trama decente então não adianta nada esqueceram não amor tem que parar pra pensar que uma trama decente nem é importante pra fazer uma série mas continua sua linha de assassina sim voltando a minha linha de assassina séries canceladas teremos o serviço de streaming da Disney Disney comprou a porra toda a gente tá falando agora há pouco do que deve aparecer na fase 4 não, não compraram a maioria das coisas que eram boas que se eles comprassem tudo ia ser Monopoly ou ia barrar essa compra da Fox só deixando claro com certeza até porque ele ia ter concorrência mas enfim parte do pressuposto Homem-Aranha tem uma trilogia depois do filme desse ano tem mais um alguma chance do Demolidor aparecer no terceiro filme do Homem-Aranha? acho que não acho mais só Cidade Pula eu acho mais fácil alguém do universo do Homem-Aranha aparecer, mano é da hora o Homem-Aranha e o Demolidor atuando juntos uma curiosidade bem legal é que o Demolidor ele é imune ao sentido da Aranha sim, isso é muito legal mesmo se eu não me engano ele não vai aparecer não, mano acho que nem tem porque ele aparecer no máximo ser citado no máximo um ceguinho aparecer atravessando a rua e falar mano, é o Demolidor no máximo mas eles podiam lutar juntos contra o Rei do Crime ia ser legal ia ser legal se o Peter espancasse o Rei do Crime não vai rolar é uma das minhas favoritas do Homem-Aranha depois da Guerra Civil ele fala que é o Peter Parker todo mundo sabe aí o Rei do Crime ele sequestra a Chia Ney e o Ney se bate nela, né aí o Homem-Aranha ele vai lá onde o regime está tira a máscara a parte de um uniforme e expõe o cara mano na frente toda música afanga dele e fala se ele for atrás da Chia Ney de novo ele não fica vivo é lindo agora eu estava pensando em viajar que o Rei do Crime do Vicente Donofl nesse universo vai ser uma coisa linda o Rei do Crime da série ou do filme do Demolidor da série os dois são bons do Vicente Donofl vocês querem me odiar? me odeio, mano eu gosto do filme do Demolidor tá bom acho que a gente pode encerrar por aqui boa noite pessoal vou desativar aqui porque tem que ter o nome do podcast pensa aí pensa aí o é Demolidor do Nafra que maior do que com a Marvel mentira, mentira polêmica polêmica podcast não, a gente já sabe como colocar o podcast fase 4 da Marvel focada no Demolidor é o Demolidor do Ben Affleck pronto não, como o Ben Affleck pode ser o Demolidor na Marvel Demolidor do Ben Affleck na fase 4 ou a gente pode zoar o Kainan de novo e falar como o Luke Thomas pode ajudar a Marvel na fase 4 Luke quem? Luke Thomas ele é parceiro do Batman ah tá pensei que era Batman caramba eu fiz eu fiz uma postagem lá na página fiz vídeo explicando o Luke Thomas ninguém lê as coisas que eu posto é impressionante dá um abraço aqui Buda é, já falei você posta muita informação no stories essas informações tem que estar no feed no feed o povo no stories o povo pula pula ou não dá tempo de ler porque é muito rápido é, realmente são quantos segundos? 15 colocaram o dedinho na tela para de passar é, mas quem abre os stories ele abre na expectativa de ver um mini vídeo de 15 segundos ou uma imagem que vai fazer o cara rir ou sei lá uma novidade assim ou uma foto do Kai né ou uma foto do Kai né eu tô louco para assistir o teaser do filme não tem nada a ver quadrinho do filme do Tarantino só sai posta exposto aí da porra com o Brad Pitt o Brad Pitt não anda de capa e Margot Robbie isso um lugar que eu uso para morrer tô louco se eu não for os HQs mais suave ninguém liga mesmo você falou você deu uma citada nas HQs a gente foi a gente misturou não, tô falando que era para eu ter falado das novas sagas que iam rolar mas quem liga para isso se eu ia falar tipo ninguém liga dá para usar essa imagem aí que você deixou que tem uma mulher maravilha ali é, mas a gente nem falou daquilo no podcast enfim vira próximo como cópia descarado lembre-se de crianças não usem drogas exatamente lembre-se se hidratem 80% da sua internet se hidratem bebam água bom, acho que deu para a gente ser sucinto e muito claro em tudo que é é incrível como a gente foge muito do foco mas eu falei a gente pode falar muita besteira uma vez ou outra mas querendo ou não não deixa de ser conteúdo informativo acho que dessa vez foi bem explicado sim, sim gente é isso boa noite muito obrigado agradeço demais ao Matheus ao K1 ao Blue e encerramentos Blue? bom bom dia boa tarde ele falou boa noite é isso ali o HQ em um lugar maravilhoso K1 então gente obrigado por vir até aqui lembrem-se de se hidratarem beber água que é sempre importante faça seu ato e prepararem para tudo que está por vir aí porque o negócio vai ficar pesado agora Matheus o ano vai ser longo vocês vão ouvir a nossa voz bastante vão enjoar da gente provavelmente muito fã da DC descarados não eu não sou fã da DC fale por você mas é isso valeu a participação bom dia boa tarde boa noite para todo mundo e vamos ver o que vai ter nesse 2019 aí o Léo fala eu não sou fã da DC mas ela é melhor que ela não eu não sou quem conhece sabe eu odeio BC Comics não é certo Léo você pode odiar BC Comics tanto que pare de odiar o Barry Allen é isso aí você está feliz demais amigo eu sempre falo para mim mesmo um dia sem espalhar o ódio sobre o Barry Allen é um dia perdido eu falo isso sobre o Watchmen um dia sem venerar o Watchmen é um dia perdido cara a HQ eu participo suposto que os dois sabendo que o filme nunca chegaram aos pés da HQ mas mano o filme é bem semelhante à HQ bem parecido só não é tão bom contra a HQ porque ele não consegue abordar o universo inteiro de Watchmen com a HQ a bordo Zack Snyder na fase Zack Snyder mesmo aquela fase que ele era o visionário e tudo mais do cara que Snygod respeita e tudo mais o o o o